Que é o da caixa d'água e de troca da caixa d'água Feita a caixa d'água, família do popai Olha o da caixa d'água, traçante Puxa tropa, popai Traçante, corta no céu, com a cor da faca e são É o popai, testando o atatrofão É o da brinda, testando o seu G3, são Muito traçante, muito traçante Puxa tropa da trinta, traçante, corta no céu, com a cor da faca e são É o popai, testando o atatrofão É o da brinda, testando o seu G3, são Mochila cheia de pente, o bolso cheio de punição Mochila cheia de pente, o bolso cheio de punição Traçante Ontem, 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 ontem eu tive um sonho Muito maneiro, só recorriu, tava Todo vermelho, que nós ficava fazendo a roda de boa Pelo São Carlos, a Mineira e a Coroa E no timbal, a VJ e o Pinheiro Ele é dinheiro e menor, só comando vermelho Nunca gostei desse terceiro Vava na alta e não vai deixar valer porra São quem lembra, faz o sinal do tubo 2 Faz o 2, pô, faz o 2 Traçante Puxa a tropa, papai Traçante, esgotando o céu Com a cor da faca e são É o popai, testando o atatrofão É o da brinda, testando o seu G3, são Mochila cheio de pente, o bolso cheio de punição Mochila cheio de pente, o bolso cheio de punição Traçante Ontem, 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 ontem eu tive um sonho Muito maneiro, só recorriu, tava Todo vermelho, que nós ficava fazendo a roda de boa Pelo São Carlos, a Mineira e a Coroa E no timbal, a VJ e o Pinheiro Ele é dinheiro e menor, só comando vermelho Nunca gostei, desses terceiro Vava na alta e não vai deixar pra depois Só quem leva faz o sinal do tubo 2 Faz o 2, pô, faz o 2 Faz o 2